Morre o artista plástico Carlito Cavalhosa, aos 59 anos O artista plástico Carlito Cavalhosa morreu aos 59 anos em São Paulo, na noite de quinta-feira dia 13 de maio. Ele tratava há anos de um câncer no intestino. Não há informações se ele estava hospitalizado. A pintura e a escultura eram predominantes em suas obras e era um dos principais artistas da arte contemporânea do país. Nos anos 1980, ele integrou o Grupo Casa 7, um ateliê que reunia jovens artistas em São Paulo com tendências do não-expressionismo. No fim dessa década, após a dissolução do grupo, Cavalhosa fez quadros com cera pura ou misturada a pigmentos. Nos anos 1990, dedicou-se à produção de esculturas de aparência orgânica e maleável, utilizando materiais diversos, caso das ceras perdidas. Ainda em meados dessa década, fez também as esculturas em porcelana. Nos anos 2000, o artista realizou pinturas sobre superfícies espelhadas. Suas obras fazem parte de importantes coleções, tais como Suas principais exposições individuais recentes são O Comércio das Coisas, na Silvia Sintra Mais Box 4, 2019, no Rio de Janeiro, Faço Tudo Para Não Fazer Nada, na Galeria Nara Reisler, 2017, em São Paulo, Possibilite Mérios, na Sonabendem Gallery, 2014, em Nova Iorque, Estados Unidos, e Carlito Cavalhosa, na Cooks Gallery, 2013, em Seul, Coreia do Sul. Entre suas exposições coletivas recentes estão Passado, futuro, presente, arte contemporânea brasileira no acervo do MAN, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN SP, 2019, em São Paulo, e no Fênix Art Museum, 2017, em Fênix, Estados Unidos. Troposferis Chinese e Indie Brasília Contemporary Art, no Beijing Inching Art Museum, 2017, em Beijing, China, Everything You Are, e Enote, Latin American Contemporary Art Front Roche de Leon Collection, na MANA Contemporary, 2016, em Jersey City, Estados Unidos, 30X Bienal, Fundação Bienal de São Paulo, 2013, São Paulo, Brasil, 11ª Bienal de Havana, Cuba, 2011. Deixe seu like em apoio a essa vida que se foi. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos postados. Fico agradecido. Obrigado.